Música ao vivo Quarta-feira, Zeitgeist Café Muito obrigado por terem vindo Espero que tenham gostado Espero que voltem em breve Hoje eu tive o grande, grande prazer De partilhar este espaço Com Ruben Lícias na voz e na guitarra Uma salva de palmas Muito obrigado E pela primeira vez Aqui nos Zeitgeist Na guitarra acústica Nos solos No improviso Paulo Vasco Uma salva de palmas para ele também Eles vão voltar em breve Nós estamos quase quase no final Mais uma vez obrigado por terem vindo Espero que tenham gostado Espero que voltem Eu já quero mais salva de palmas para o vento Jumpe, né? Obrigado Eu já quero mais salva de palmas para o vento Jumpe, né? Eu já quero mais salva de palmas para o vento Eu já quero mais salva de palmas para o vento Eu já quero mais salva de palmas para o vento Eu quero mais salva de palmas para o vento Eu quero mais salva de palmas para o vento Eu já quero mais salva de palmas para o vento Eu quero mais salva de palmas para o vento Eu quero mais salva de palmas para o vento Oh, yeah, yeah guitar solo guitar solo Paulo Vasquez, na guitarra sol, na sala de palmas. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. 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 I want to fly away. I want to get away. I want to get away. Obrigado.